Eu sou o Tarza da Praia, eu fui o português da Boto do Perão, da Praia de Faro, fui um ganda xuxo de putas, e gosto mesmo de competente da Conemoto, não gosto mesmo de com a Conemoto rapada pá, eu sou o Tarza da Praia de Faro pá, não gosto mesmo de com a Conemoto, gosto mesmo de competente na Conemoto, não gosto mesmo de com a Conemoto, eu sou o Tarza pá. E mais? E o Zeca, a Marinha que vai já a noite, porque aí querem para cá dos segredos pá. E gostaste muito da Cabanita? Gostaste muito da Cabanita, me movo na Conemoto, o Tarza da Praia de Faro na Conemoto, as mulheres agora rapam a Conemoto, e não gosto de mulheres com a Conemoto rapada pá, sou o Tarza pá, gosto de competente na Conemoto na Conemoto, e se eu ver uma mulher competente na Conemoto, venho até com o Tarza, vou fumar na Conemoto e fazer um minete altamente. Vai já, vai já, vai.